Música Vou saltar uma, duas e agora vou bater com o peito de pé Não vai com o pé mole, senão a bola não vai Sem pôr o pé no chão Joga um pouquinho mais baixo, tá jogando na canela dele Não, mas não, pode começar, já começou Tá queimando? Tá Vai queimar mesmo Aí, tudo bem? Eduardo, como vai? Tudo bem No começo, quando eu cheguei, né, gente, olharam torto Sempre teve os meninos aqui que davam treino pra eles Mas depois é bem complicado, essa aqui é a pior idade Porque é difícil de entrar na cabeça Você explica um negócio, passa cinco minutos e já não sabe mais Força, força Vamos, Gui É a maior dificuldade na rua, é manter o moleque entretido aqui Põe o pé firme, João, senão a bola não vai Se for com o pé mole, a bola não vai Firma o pé Sem pôr o pé no chão, Guilherme Te respeitam ter uma treinadora mulher? Respeito Conversa, apoio no colo Daí, eles acabam respeitando mais Música É muito bom que, quando eu ia pra rua, ficava o dia inteiro assim Ela preocupava com a gente Uma vez, eu não fui pro treino Aí tinha um menino parecido comigo, soltando pipa Ela falou assim Manoel, você não quer eu, né? Porque ela preocupa comigo pra jogar futebol Essas coisas assim Ela brincava muito com os meninos na rua, né? De jogar bola Chegava da escola, a molecada já tocava a campainha Chamando ela pra jogar Falava que ela jogava bem Comecei a me interessar pro futebol Num clube que a minha família era associada E eu, na verdade, fazia balé nesse clube Lá com oito, nove anos Aí pra ir pro balé, tinha que passar pela quadra Aí eu sempre ficava sentada lá, observando Aí um dia o treinador falou assim Quer brincar? No início foi assustador, né? Porque você não imagina Você pensa sua filha dançando balé Ela já nessa época Ela fazia alguns desfiles Eu sempre fui muito agitada E balé não era uma coisa muito agitada E ali eu vi aquela correria E aquilo me deixava vidrada E eu ficava sentada ali Por horas assistindo eles jogarem Mas, enfim Aí eu comecei a acompanhar Então nos joguinhos ia ela e a molecadinha Ela e os meninos E ela jogou com os meninos Até vir pro Saad Aqui em Águas de Lindói Em 2006 Toda essa época Ela jogou só com meninos Aí eu me acabou deixando E nunca mais saí Ela começou a jogar Na Escolinha do São Paulo Ela tinha oito anos A gente vinha de Itapetininga pra São Paulo Segunda, quarta e sexta Pra ela treinar Na Associação Sabesp Ah, no começo eu sofri muito preconceito Desde novinha Tipo, minhas amigas falavam Você vai jogar bola? Só com o menino? Tipo, isso é coisa de homem É coisa de moleque Aí às vezes Tava jogando Me machucava Aí ralava tudo Aí, olha isso Tá toda machucada Isso aí não é coisa de menina Tipo, eu sofri muito preconceito As minhas amigas começaram a me olhar Bem torto no começo mesmo Ela jogava pela Escolinha do São Paulo E eles estavam jogando no campeonato Quando houve uma denúncia de um pai Que dizia que ele não aceitava Que uma menina jogasse contra o filho dele E a secretaria simplesmente mandou um fax Naquela época ele era fax, né? Mandou um fax lá pra Secretaria de Esportes da cidade Dizendo que ela tava proibida de jogar Se eles tivessem ganhado o jogo Eles nunca teriam feito isso Porque que uma menina tava jogando Inclusive o gol tinha sido meu Imagina, uma menina de oito anos Né? Tava brincando O esporte ainda era uma brincadeira pra ela, né? O São Paulo tomou as dores dela Aí entrou com uma ação na justiça Pela liminar do juiz Ela começou, então, a jogar com os meninos Nesse campeonato Era até interessante Porque ela ia com o oficial de justiça Foi um bafafá na minha cidade Pra você ter uma ideia Na época que ela ganhou na justiça A Thaís recebeu muitos jornalistas A própria jornalista chegou a perguntar Se no quarto dela tinha ursinho de pelúcia Dando uma ideia De que porque ela jogava bola Ela não podia encostar de ursinho de pelúcia De nada, né? Na época aquilo lá pra mim era pura diversão Eu não imaginava que isso era o que eu ia querer fazer da vida O engraçado é que dessa turma toda Que ela jogou A única que continuou jogando foi ela Os meninos nenhum vingaram Aqui são fotos de quando ela jogou no Palmeiras Esse aqui foi um torneio internacional Interclubes que teve Campeonato Paulista pelo Palmeiras E agora está jogando pelo Guarani Comecei a jogar quando eu tinha 6, 7, 8 anos Nessa idade a gente não sabe na verdade Se quer se tornar um atleta profissional E jogar e viver daquele esporte Naquela época eu jogava porque os meus primos Todos jogavam futebol E eu não queria ficar de fora Mesmo sendo a única menina no meio deles todos Como diz a minha mãe, né? Você já nasceu com nó Que dentro da minha barriga você já vivia chutando Eu mostrei a rua, né? Meu irmão, vizinhos E eu já tinha essa diferença entre meus irmãos e amigos E acabou vizinhos também me ajudando A me levar pra jogar bola E assim jogar no meio de homens Porque era tão escasso Se você ver menina jogar bola Se você ver 4, 5 meninas Era muito difícil de você ver Veio também aquela A situação financeira da minha família Então eu imaginei que Eu tinha que fazer alguma coisa E a melhor coisa que eu sabia fazer Era jogar futebol Então por que não tentar uma carreira profissional E assim sucessivamente Poder ter uma oportunidade De ter uma vida melhor De dar uma vida melhor pra minha família Isso, diminui, diminui, diminui Isso, isso, isso E as menores que me giram aqui Eu quero você aqui Em 2002 eu perdi o meu pai E assim, é claro Eu tive algum tempo de, assim De muita tristeza Era um cara que me acompanhava em todos os momentos Mas mesmo assim eu não me desmotivei Foi o meu pai Sempre, desde pequenininha Ele me levava pros campos de futebol Que ele era jogador Comecei junto com as minhas irmãs Nós somos em 4 mulheres Meu pai sempre quis ter filho homem Mas só vieram mulheres Então ele passou um pouco da paixão Que ele tinha pro futebol pra gente E a gente começou a jogar em um campeonato interno Que tinha no clube Às 4? Às 4 Eu sei que se hoje ele estivesse aqui Ele estaria extremamente contente Em saber aonde eu cheguei A minha mãe sempre me apoiou também A minha família toda, na verdade Sempre gostei de ficar na rua Jogando bola com os moleques Fazendo tudo que os moleques faziam Eu sempre gostei E minha mãe brigava Falava que eu tinha que estar em casa Ajudando, fazendo o alimento Limpando a casa Se eu quisesse jogar Eu tinha que fazer as coisas nem de casa Eu não tinha muito medo Era alta Então eu ia me pedindo pra ficar Meio tempo no gol Meio tempo na linha Tá isso, tá isso E acabei ficando no gol Quando eu terminei minha faculdade em 2005 Eu recebi uma proposta em 2006 Pra jogar na Espanha Depois fiquei um pouquinho na França Mas aí eu já tava doida pra voltar pra casa Já tava sentindo muita falta de casa Da minha família Resolvi voltar Aí eu voltei E resolvi que eu ia conhecer o Brasil E fui pra Pernambuco Jogar no Vitória de Santo Antão Eu tiro por mim Porque eu sou do Nordeste Lá o apoio é muito pouco Por isso que a gente Vem pra cá, pra São Paulo Aqui eles Apoiam mais Tem mais campeonatos Mas ainda precisa Mais de mais apoio Precisa de categoria de base De campeonatos Que só tem Adulto, né E aí não tem a base No começo era difícil Porque meus pais não podiam me ajudar Aí minha avó tinha que tirar Do alimento dela Talvez do remédio dela Pra comprar Pra me ajudar Aí teve um teste No São Bernardo Aí eu fui fazer o teste E consegui passar Aí lá eu comecei A ganhar uma ajuda de custo Uma cesta básica E vale transporte Pode ser uma palavra forte Mas é medíocre Medíocre assim As condições do futebol No Brasil Muitas jogadoras Muitas meninas Que deixam de jogar Que deixam o seu sonho Aí pela metade Por falta de estrutura Falta de clubes A gente tem Alguns clubes bons Aqui em São Paulo Mas se você for Para o resto do país Se você viajar É difícil encontrar Clubes que te dêem Uma base legal Para jogar Vamos lá Vamos lá Vamos lá A cidade aqui Torce muito para o time Então é gostoso De se jogar aqui Bola Força de bola Isso Isso Desde o início do ano Eu estou aqui Daí eu só fui para o casamento Da minha irmã Mas é sempre assim E o que te faz Aguentar essa saudade Para ficar aqui Jogando futebol? Ah é um Aqui do futebol Eu ajudo eles Então é o meu trabalho E é uma coisa Que eu amo também Então É gostoso de jogar E faço o que eu amo E ajudando a família ainda O que você gostaria De dizer para eles agora? Ah Mandar um beijão E falar que eu amo eles